O Comando Militar do Sul, integrado com a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar, desencadeou a Operação Corredores Livres. A ação visa garantir a segurança dos caminhoneiros que estão voltando ao trabalho após a paralisação. Comboios estão sendo organizados nas principais rodovias federais dos estados da região sul. Colabore com a ação do Exército Brasileiro e das Forças de Segurança para restabelecer a normalidade da vida do povo do sul. Somos todos brasileiros. Comando Militar do Sul, Elite do Combate Convencional. Exército Brasileiro, o seu exército nunca para.